A CIDADE DE SENHORA DOS REMÉDIOS Um grande talento, com uma voz incomparável Eu estou falando de Tainá Vasconcelos Bom dia, Tainá Bom dia, Christian Tainá, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua história Então, eu sempre gostei de cantar, de dançar, de interpretar Até que eu disse pra minha mãe Mãe, eu quero cantar, é isso que eu quero E ela, então, resolveu procurar aula Procurou aula de música, na verdade ela não sabia como funcionava Então ela procurou, foi em Barbacena e procurou uma escola de música pra mim Aí até que ela viu que, na verdade, era aula de canto Então eu me especializei em canto, comecei fazendo aulas Fiz três anos de aula em uma escola Então daí surgiu a oportunidade de estar fazendo algumas apresentações Fui fazendo as apresentações Então surgiu a oportunidade de fazer casamento Me chamaram pra fazer E eu fui fazendo, desenvolvendo esse trabalho Até então que meu tio, que é o JTV Produções e Eventos Resolveu acreditar em mim, confiou em mim, confiou no meu trabalho Então resolveu montar uma banda, formar uma banda E a partir daí eu tô desenvolvendo meu trabalho Gravei um CD com 15 anos E tô aí desenvolvendo, fazendo alguns shows E você tem outras participações também nas suas canções, né? Sim, inclusive as músicas do meu CD Tenho cinco músicas que são inéditas do João Neto Frederico Do baixista do João Neto Frederico E tem cada dia que passa estourado aí com cada vez mais sucesso Com certeza, tem feito bastante sucesso, graças a Deus O meu trabalho tá sendo bem aceito E você gravou o seu CD com 15 anos? Sim, com 15 anos Iniciou na música com quantos anos? Eu iniciei com 10 anos 10 anos? 10 anos E como que foi essa iniciação sua na música? Bom, na verdade pra mim foi a realização de um sonho, né? E eu não esperava, assim, ter o retorno que eu tive Porque tá sendo muito bem aceito Assim, passando por dificuldades, sim Mas tá sendo muito bem aceito O pessoal tá gostando bastante, graças a Deus Tem feito já vários shows? Sim, sim, esse ano eu trabalhei bastante Tainá, você também teve outras participações aí com outros músicos, né? Sim, inclusive eu fiz participação com 12 anos Com a banda Scarcells e com a dupla Lui Cello E atualmente fiz também com o Gustavo Lima Com o Jeanette Frederico Que foi uma experiência maravilhosa pra mim E que eu vou levar pra minha vida pra sempre Muito bem Nós estamos aqui, Tileone Com o primeiro CD da Tainá Tá aqui Tainá Vasconcelos O nome do CD é Chocolate Por que desse nome Chocolate? Porque, na verdade, a música de trabalho é Chocolate E eu me adequei muito ao estilo, né? Ao nome E nós podemos ver aqui que nós temos, inclusive, também E algumas regravações, né, no CD Então, foram três regravações que eu mesma escolhi com muita cautela Essa música Chocolate, ela veio de um cantor famoso, né? Sim, é do compositor da dupla Jeanette Frederico E com certeza promete fazer muito sucesso com Tainá Vasconcelos Com certeza, sim, espero Então, vamos aproveitar aí Pra que os nossos amigos de casa possam conferir um pouquinho Eu queria que você fizesse aí uma Cantasse um pouquinho Dessa música Chocolate, né? Aproveitar aqui que eu tô ao lado do David No violão David, bom dia pra você Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores Sabe que é um prazer recebê-los na nossa cidadezinha Muito prazer Você que também tem um talento de sobra, principalmente no violão, né? A gente faz uma forcinha, né? A gente tenta usar um pouquinho do dom que Deus deu pra gente, né? A gente tenta passar isso pro pessoal aí Muito bem Vamos fazer um pouquinho então desse super sucesso que é o Chocolate É o carro-chefe do CD CD Tainá Vasconcelos Chocolate Vamos lá Nunca imaginei um amor assim Que viesse dos meus sonhos pra cuidar de mim Pra iluminar Pra me guiar E nos seus braços me apaixonar Hoje sou feliz e você também Esse amor que nos completa e nos faz tão bem Você é meu chão Meu céu, meu ar Nunca mais solidão Vou pra sempre te amar Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso Ele é tudo, tudo, tudo de bom pra mim Tá aí, sensacional então É uma música Chocolate Muito bonita É uma música bem romântica, né? Muito obrigada Bem romântica E eu tenho visto aqui também Que você tem aí um CD com oito músicas Tem mais alguma aqui especial Que mexe realmente com você também? Bom, eu gosto muito de Furacão Podemos cantar um pouquinho? Vamos, vambora Olha então Furacão com Tainá Vasconcelos Igualzinho Furacão Você passou por mim Me destruiu, me arrasou Brincou com meus sentimentos Depois me abandonou Fiquei feito o povo aqui Te esperando Eu fui pegar na contramão Na maior inocência Sem saber de nada Que esse era um jogo de cartas marcadas E hoje eu tô de cara com a solidão Tá aí então O sucesso de Tainá Vasconcelos Furacão Promete também Tá bem no ritmo gostoso Que hoje tá explodindo realmente Em todo o Brasil, né? Com certeza E a gente pretende, né? Levar ela mais pro lado do Arrocha Que tá bombando hoje Hoje é um ritmo Que estourou realmente no Brasil, né? Com certeza, estourou Você canta também outros intérpretes? Sim, eu canto Eu canto, gosto muito de modão e tal Bem legal Paula Fernandes Canto, canto sim Se arriscaria a cantar uma Paula Fernandes? Agora Vamos embora então Tainá Vasconcelos agora cantando Paula Fernandes Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Se eu canto pra você Pra você Tá aí, ó Eu costumo dizer, Tainá Que quem sabe Faz E faz ao vivo, né? Pois é Bom, Tainá Queria agradecer Por esse momento maravilhoso Que você pôde nos proporcionar Tem um talento maravilhoso Uma voz Que Deus possa te abençoar Muito obrigada Primeiramente eu queria agradecer a Deus Por toda essa oportunidade Que Ele tem me dado Que graças a Deus O meu trabalho está sendo bem aceito As pessoas estão gostando Eu acho que Deus sempre está na frente de tudo E é isso que é importante É isso que me faz acreditar mais E seguir em frente E agradecer a vocês também Da Tileone Produções Muito obrigada Fico muito feliz De estar aqui com vocês hoje Dividindo esse momento maravilhoso E recebê-los aqui na minha cidade É um prazer enorme Muito obrigada Nós é que agradecemos Tá aqui então, ó Tainá Vasconcelos Guarde bem esse nome Vai explodir com certeza No Brasil todo Tá aí, Tainá Vasconcelos CD Chocolate David, muito obrigado também Pela sua participação Talento abençoado No violão Que Deus continue abençoando Assim também Amém Nós é que agradecemos a vocês Pela presença Sabe que vai ser sempre um prazer Recebê-los em nossa cidade E voltem mais vezes Tileone Te dá um recadinho Depois dessa apresentação maravilhosa Desse talento incomparável Eu tô aguardando o convite seu Pra que ela possa estar Aí No estúdio Juntinho com você Estourando pra todo o Brasil Grande abraço Tainá mais uma vez Tainá mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado a vocês Um beijo a todos os telespectadores Um beijão Muito obrigado David, muito obrigado Nós que agradecemos Muito obrigado a vocês Um beijão no coração de todos vocês Ficamos aqui, Tileone Mostrando mais uma vez Tainá Vasconcelos É sucesso O café Gema de Minas Abre o jogo e conta os segredos De qualidade, aroma, sabor e rendimento Deste conceituado café Feito com grãos de café Tipo exportação Produzidos na região de Capelinha Ostenta os selos de pureza E qualidade a bique Tem ainda o selo de responsabilidade empresarial E é presença marcante Em mais de 200 cidades mineiras Café Gema de Minas Este sim é o verdadeiro café de Minas 33 35 16 11 97 O melhor da comida caseira Você encontra no restaurante Colher de Pau Salve service completo E também serviço à la carte Marmitex com entrega a domicílio E o melhor bife à parmegiana da região Ligue e faça o seu pedido 38 37 31 40 59 Restaurante Colher de Pau O melhor da comida mineira Rua Tomás Antônio Gonzaga 77 Várzea da Palma 38 37 31 40 59 Fábrica de carrinhos de mão Machado Qualidade, excelência e produtos de alta durabilidade Tradição e inovação em produtos com excelente custo-benefício Para adquirir um carrinho de mão Machado Vá a um depósito de material de construção Ou agropecuária mais próximo de você Carrinhos de mão Machado Ajudando a construir com qualidade Em Itaúna Telefax 37 3241 24 84 Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas 77 centavos A cada 50 quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG 24 2255 6414 E 2255 5218 Com um novo conceito em turismo O Parque Hotel Pimonte oferece tranquilidade, conforto e lazer Para toda a sua família em meio à natureza e à sofisticação São 850 mil metros quadrados de puro lazer e diversão em meio à natureza E uma infraestrutura preparada para atender cada vez melhor nossos hóspedes Venha se divertir, fazer bons negócios, esperamos por você Parque Hotel Pimonte, onde pessoas de sucesso se encontram Não há nada melhor do que todos os dias você saborear o melhor pãozinho, não é mesmo? Ainda mais quando ele é feito com muita qualidade e total higiene Padaria Café Brasil Pães quentinhos várias vezes ao dia E não podemos esquecer do famoso biscoito de massa cozida Hum, uma delícia Padaria Café Brasil Um atendimento especial Rua Doutor Antônio Pinto Coelho 1066 3837314043 Você merece um happy hour fantástico Com os amigos ou com a família Venha conhecer o restaurante e choperia Sagarana Grill Um ambiente muito agradável e com os melhores tiragostos E sem contar aquele chope estupidamente gelado Restaurante e choperia Sagarana Grill Com rodízio todos os domingos Com mais de 17 tipos de carnes Avenida Joaquim Três Pontas 301 35 3851 1846 Boa Esperança A energia solar é ecologicamente correta Limpa, inesgotável e gratuita E com o uso dela Você ajuda a não sobreaquecer o globo terrestre Colaborando com o meio ambiente E economizando dinheiro Foi pensando nisso que a Ecol oferece o kit de aquecimento solar Contando com os melhores reservatórios térmicos Para obter uma maior eficiência No armazenamento da água aquecida pelos coletores Que possuem corpo em aço inox Isolamento em poliuretano sem CFC Revestimento externo em alumínio liso E pressão de serviço de 5 MCA Também podem ser construídos em aço inox Especialmente desenvolvido para regiões litorâneas Reservatórios de volumes maiores Que possuem dimensionamentos específicos De acordo com a necessidade E característica de cada projeto Televendas 37 3241 1111 www.ecolaquecedores.com.br Tio Leone, estamos de volta aqui na Capeb Com o nosso amigo Nathanael Diretor da Capeb Na cooperativa agropecuária de Boa Esperança É a nossa parceira É aí mostrando tudo o que a Capeb tem de boa E tem muita coisa boa, né Nathanael? Tem muita coisa boa aí Preço muito bom, né? Para começar, você olha bem Para você ver o movimento aí As meninas lá atendendo A gente faz questão de menina bonita Para atender o cooperado O cooperado fica mais satisfeito com isso, não fica? E o detalhe, a gente tem jeito também Com certeza para os cooperados A gente gostaria de conversar com alguns cooperados Para saber um pouquinho da opinião deles Que são diretamente Que estão diretamente sendo beneficiados pela Capeb Pode chamar um parente ou não pode? Porque parente sempre fala bem, né? Então eu vou chamar um cooperado para vocês aqui Antes eu quero apresentar meu parceiro aqui Marinho Alves Que é um parceiro meu Que a gente ficou no rádio aí durante Mais de dois anos Com audiência danada Ele vai participar do programa com a gente aí Os próximos programas que a gente for fazer aí Você viu, escuta o voz reirão dele para você ver Vamos falar com o Marinho Está aqui também um grande parceiro Marinho, bom dia para você É um prazer tê-lo conosco aqui no programa Café na Rosa Bom dia, bom dia Tileone Bom dia a todos os telespectadores ligados Aqui no programa Café na Rosa Mas é um prazer muito estar falando com vocês A gente sabe que é uma parceria também de vocês dois Até com o programa na rádio E que sempre trouxe as melhores informações aí também Para o produtor, né? E agora a televisão vai ficar melhor ainda É, na televisão além de ouvir Vão ver aquilo que a gente fazia no rádio Que as reuniões, reuniões muito importantes Que aproximaram e muito os cooperados da Capeb E acima de tudo, somando na questão da união Que é o objetivo da atual diretoria Muito bem, vamos falar agora com o cooperado Eu quero que você chame um cooperado aqui Para falar com a gente Bem, eu vou chamar um cooperado aqui Deixa eu ver quem está comprando aqui Olha lá Você não é meu parente não, né? Então vem cá Faz favor, Wendel Eu chamo o Wendel aqui para dar uma entrevista para vocês aqui Nosso cooperado aí Está chegando aqui então o cooperado Wendel Prazer Wendel Um bom dia para você Seja bem-vindo ao programa Café na Rosa Queria perguntar para você A Capeb revolucionou a vida dos cooperados Com certeza A mudança foi muito grande, né? Você pode ver o movimento na cooperativa O aumento de cooperado comprando produtos Crédito Melhorou a vida de todos os cooperados da região Não é só de Boa Esperança De todas as cidades E tende a crescer mais ainda Ah, com certeza, né? A melhoria que está por vir A ser melhor do que a que já está, né? Porque agora Impremento Está só inovando Eu acho que Podemos esperar muita coisa boa Desse pessoal aí O que nós podemos dizer Que a Capeb mudou na sua vida? Mudou tudo Eu era um cooperado Que tinha um crédito Eu vou falar em valores Eu tinha um crédito aí De 4 mil reais Hoje eu tenho um crédito na cooperativa De 60, 70 mil reais O que eu posso falar mais? Eu só tenho que agradecer, né? A melhoria foi muito grande na minha vida E de todo mundo Com o aumento de crédito A gente aumenta a produção Gira Faz emprego Compra produto Melhora para todo mundo Foi muito bom para todo mundo Natanael Nós sabemos também que a Capeb tem uma parceria agora também com o banco Fala um pouquinho dessa parceria Bem, a gente tem uma parceria aí com o banco O Banco do Brasil É um banco que nos ajuda muito Nos assiste aí Essa feira de negócios mesmo É feita através de financiamento com os bancos E isso tudo Não só o Banco do Brasil Como vários outros bancos também ajudam a gente É graças à credibilidade que a diretoria hoje tem Né? Então os bancos hoje confiam na Capeb O povo fala em dívidas Quem não tem dívida hoje, né? Quem não tem dívida não vai pra frente Então a gente Como se diz Pega dinheiro, investe O dinheiro não pode ser jogado no ralo Ele tem que ser investido Então todo dinheiro que vem a gente investe Né? Hoje, por exemplo, a cooperativa tinha 300 e poucos funcionários Hoje conta com 500 funcionários Aumentou demais Você vê aí fora os carros todos parados O movimento tem a cooperativa hoje Então isso gera emprego Gera tudo Então a ajuda dos bancos é fundamental para uma cooperativa A credibilidade Aquilo nome que a gente tem Que a cooperativa tem É tudo Ter o nome certinho Que a gente procura os bancos Os bancos sempre atendem a gente naquilo que a gente precisa Você merece um happy hour fantástico Com os amigos ou com a família Venha conhecer o restaurante e choperia Sagarana Grill Um ambiente muito agradável e com os melhores tiragostos E sem contar aquele chope estupidamente gelado Restaurante e choperia Sagarana Grill Com rodízio todos os domingos Com mais de 17 tipos de carnes Avenida Joaquim Três Pontas 301 35-3851-1846 Boa Esperança O Café Gema de Minas abre o jogo e conta os segredos de qualidade, aroma, sabor e rendimento Deste conceituado café Feito com grãos de café tipo exportação Produzidos na região de Capelinha Ostenta os selos de pureza e qualidade a bique Tem ainda o selo de responsabilidade empresarial E é presença marcante em mais de 200 cidades mineiras Café Gema de Minas Este sim é o verdadeiro Café de Minas 33-3516-1197 Com um novo conceito em turismo O Parque Hotel Pimonte Oferece tranquilidade, conforto e lazer Para toda a sua família Em meio à natureza e à sofisticação São 850 mil metros quadrados De puro lazer e diversão Em meio à natureza E uma infraestrutura preparada Para atender cada vez melhor nossos hóspedes Venha se divertir, fazer bons negócios Esperamos por você Parque Hotel Pimonte Onde pessoas de sucesso se encontram Fábrica de Carrinhos de Mão Machado Qualidade, excelência e produtos de alta durabilidade Tradição e inovação em produtos com excelente custo-benefício Para adquirir um carrinho de mão machado Vá a um depósito de material de construção Ou agropecuária mais próximo de você Carrinhos de Mão Machado Ajudando a construir com qualidade Em Itaúna Telefax 37-3241-2484 O melhor da comida caseira Você encontra no restaurante colher de pau Salve service completo e também serviço à la carte Marmitex com entrega a domicílio e o melhor bife à parmegiana da região Ligue e faça o seu pedido 38-3731-4059 Restaurante colher de pau O melhor da comida mineira Rua Tomaz Antônio Gonzaga 77 Várzea da Palma 38-3731-4059 Toque frio Sabor irresistível Uma alquimia que vai além de fabricar sorvete É a vontade de fazer sempre melhor A constante preocupação com a qualidade dos produtos E com a excelência no atendimento Fez com que a Toque Frio conquistasse milhares de parceiros Pontos de Vendas Parceiros Shop Shop E lojas exclusivas Transformar ingredientes selecionados Em produtos que fazem parte do dia a dia das pessoas É a grande paixão da Toque Frio Toque Frio Sabor irresistível Não há nada melhor do que todos os dias Você saborear o melhor pãozinho Não é mesmo? Ainda mais quando ele é feito com muita qualidade E total higiene Padaria Café Brasil Pães quentinhos várias vezes ao dia E não podemos esquecer do famoso Biscoito de massa cozida Hum... Uma delícia Padaria Café Brasil Um atendimento especial Rua Doutor Antônio Pinto Coelho 1066 38 3731 4043 Com quase cinco anos de atividades Sob a direção de Ailton Batista Marques E José Luiz Antunes O Centro de Formação de Condutores Avenida Está diretamente ligado à sua performance no mercado Sendo detentor do maior índice de aprovação e habilitação e legislação nas cidades onde atua Nosso trabalho é pautado nos princípios de ética e honestidade na prestação de serviços ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais Esta conduta fez com que o Grupo Avenida se tornasse referência regional em qualidade Oferecemos serviços de primeira habilitação, renovação e adição de categorias Igualzinho furacão Você passou por mim, me destruiu, me arrasou Brincou com meus sentimentos, depois me abandonou Fiquei feito o povo aqui te esperando Eu fui pegar na contramão Na maior inocência Sem saber de nada Que esse é o...